O avião com 46 passageiros e 6 tripulantes pousou em solo goiano exatamente às 3h45 da madrugada. O batismo feito pelo corpo de bombeiros marcou o início das operações internacionais do aeroporto Santa Genoveva. Eliminar pernas de pouso, parada, permanência e alfândega em outro aeroporto, fazendo direito no aeroporto de Goiânia, certamente o passageiro que vai utilizar a companhia aérea vai agradecer em razão do fator custo e do fator conforto. Quanto menos tempo a gente passar até chegar no nosso destino final, melhor. A viagem fica menos cansativa. Foram pouco mais de duas horas de viagem. O voo partiu de Assunção, no Paraguai, para a Goiânia, transportando a delegação do Santos, que venceu a Olimpia pela Copa Libertadores. O trajeto sem escalas agradou os jogadores que enfrentam o Goiás neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O voo direto facilita mais o descanso, né? Para descansar mais e agora dormir bem, que amanhã deve ter algum tástico já. As operações internacionais do aeroporto Santa Genoveva foram autorizadas desde agosto deste ano. O terminal se estruturou para receber 236 passageiros por voo, mesmo durante a pandemia. Eles precisam passar, por exemplo, pelos serviços da alfândega e também em migração. Mas para operar voos frequentes, as autoridades competentes precisam ainda negociar com as companhias aéreas. Depende de um interesse de negociação, de um interesse de uma companhia aérea, dos esforços do Estado para buscar viabilizar esses voos com uma frequência permanente. Sem dúvida alguma que isso é muito positivo, né? Não só para nós, mas principalmente nós que somos os beneficiados, mas para o país inteiro. Qualquer pessoa que precisar vir para a Goiânia e que estiver em outro país e quiser vir diretamente para a Goiânia, vai ser muito mais fácil, sem dúvida alguma. 7h33 da manhã, 10 toneladas de maconha foram incineradas pela Polícia Federal. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente, que a gente quer saber o seguinte, essa droga foi toda apreendida onde, Pathy? Aqui mesmo no Estado? Bom dia para você. Oi, Manu. Ótimo dia para você. Excelente sexta-feira para todo mundo de casa. Não só maconha, teve muito mais droga aí também incinerada, viu? Essa droga é fruto, sim, de operações realizadas pela Polícia nos últimos dois meses aqui em Goiás, Manu. Além das 10 toneladas de maconha, também foram incineradas, queimadas ali, né? 23 quilos, olha só, de cocaína e mais de 102 mil comprimidos de êxtase. Essa incineração aconteceu, a gente vê nas imagens aí, em uma usina em Goianésia, que fica no Vale do São Patrício. Segundo a Polícia Federal, sempre que a droga é apreendida, né? A Justiça manda incinerar as substâncias. Eles esperam acumular uma grande quantidade, então, para poder fazer esse trabalho que envolve toda uma operação, muitos agentes envolvidos, tem toda uma escolta ali também, até essa droga chegar nessa usina para ser incinerada. A Polícia ainda informou que 90% da droga de Goiânia e Anápolis são de operações passadas, mas não tem como informar ali, precisamente, a origem, né? Dos entorpecentes, porque vem de diversas ações, são várias apreensões que a gente sempre mostra aqui, né? Da Polícia Civil, em grandes operações, então, aos poucos, isso vai sendo guardado em um depósito e, depois, o final de toda essa droga é a incineração para não ter chances, né, Manu? De voltar a ir para o mercado, é para um fim mesmo nessa droga. Volto com você.